E tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, no vídeo passado nós tomamos Chirinto, né? E eu me decidi que eu iria atacar os nossos inimigos aqui embaixo, esses caras aqui. Provavelmente vai ser demorado, né? Mas ter esse lugar aqui seria muito mais fácil de lançar um ataque contra nossos inimigos troianos aqui em cima, cara. Tornaria... Opa, dei alt-tab sem querer. Tornaria tudo tão fácil, cara. E também tem as nossas ilhas aqui, ó, madeira aqui em cima, tem a outra que a gente dominou aqui, que é a que tem pedra, que eu preciso ficar de olho aqui pra gente não perder, né? Eu vou tá curando o meu exército aqui, que tá detonado aqui um pouco. Eu recrutei três machadeiros que são muito bons pra gente começar um ataque e tem bastante dano, né? E, opa, mandei eu ir embora sem querer. Deixa eu recrutar de novo. Pronto. Eu vou ficar uns dois turnos parado aqui em Chirinto e vou construir um pouco algumas coisas na cidade, né? Acho que eu vou fazer um trade aqui de ouro e vou tentar pegar madeira e pedra com alguém. Porque eu tô precisando, de fato. Deixa eu ver se o Agamemnon, ele vai querer fazer um acordo comigo. Ele tem muita madeira. Eu quero... Preciso de madeira, Agamemnon. Ahn... Não, ouro eu não posso dar pra ele. Tem que ser uma vez só. Eu vou dar... Trinta de ouro pra ele. E eu vou precisar do máximo de madeira que eu conseguir. Putz, vou conseguir bem pouquinho, mano. Ah lá. Duzentos e quarenta. Duzentos e cinquenta e cinco. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta dá. Acho que tá bom, né? É... Eu não vou dar mais nada pra ele. Obrigado, Agamemnon. Eu vou ter madeira agora no próximo turno pra fazer um trade maneiro. Ahn... Deixa eu ver quem mais aqui. Ahn... Quem mais aqui? Micenas é aliado, né? Itacá. Vamos lá. Ulisses. Ulisses, meu caro. Você tem muita comida. Talvez ele queira dinheiro, né? Vamos lá, Ulisses. Eu preciso de... Eu preciso de madeira. Vou dar vinte pra você. Vinte e trinta, vai. Nossa, madeira é um recurso... É um recurso que... É um recurso que os caras não abrem mão. Deixa eu ver. Duzentos e sessenta? Acho que tá bom, né? Vamos lá. Pronto. Eu consegui o suficiente pra ter mais do que eu preciso pra dar upgrade, eu acredito. Eu acredito que eu consigo ter o suficiente pra dar upgrade nas coisas que estão aqui faltando. Eu vou dar upgrade na cidade pra citadela. Eu vou construir mais... Mais coisas nas colônias pra poder pegar mais madeira e pedra. Aqui eu preciso dar upgrade também. Pra nível dois aqui. Oficina de alveneiro. E, na real, eu vou dar upgrade nisso aqui, mano. Ou eu vou dar upgrade em outra coisa, né? Lá nas ilhas. Vamos passar. Estrutura danificada? Tirinto? Tirinto? Ah, tem como consertar Tirinto, né? Vamos consertar. Vamos ter que guardar. Gastar um pouquinho aqui. Aqui eu poderia construir praça de mármore. Não. Vai diminuir a satisfação do grupo. O pessoal vai ficar... Vai ficar puto na cidade. Vamos passar. Ok. Ah... Eu não vou... Eu não vou colonizar esse povoado aqui, não, cara. Tá muito longe esse povoado aqui. Eu até poderia, né? Eu até poderia colonizar ele. Tem três colônias espartanas que eu não peguei ainda. Ah... Eles não tem recurso... Não tem recurso nenhum essa Trinácea. Não preciso pegar ela. Na real, poderia... Ó, barcos vêm daqui. Poderia ser economia, né? Que seria melhor aqui nesse lugar. Tá, vamos lá. Eu ainda tô recrutando. Eu vou levar mais um turno pra conseguir os soldados que eu quero. Eu poderia recrutar mais gente? Não. Do chamado as armas, eu não poderia, não. Eu vou só esperar, então. Eu vou deixar o Menelaus mais um turno ali. E vamos ver o que a gente pode fazer nas províncias aqui. Aqui vai ter revolta daqui a pouco. Aqui vai ter revolta. Puts. Vai ter uma revolta aqui. 93. Eu acho que... O que que tá fazendo a ordem pública ficar ruim? População enfurecida? Mas por quê? Instabilidade na província? Que estranho. Tributo, nível de dificuldade. Ah. Eu acho que... Aqui tá bom a organizar jogos. Tá funcionando. Por enquanto... Por enquanto tá tudo bem aqui. Eu vou deixar... Eu vou deixar essa província de boa ali. Eu vou mexer nas outras províncias. Aqui. Essa daqui também vai ter problema de ordem pública daqui a pouco. 900? Não. Aqui. Pedra. Vamos lá. Vamos fazer... A tenda? Ou vamos fazer... Vamos fazer a tenda, vai. Dos construtores. Sobrou quinhentão de... De madeira. Vamos precisar de mais madeira. Aqui não pode dar upgrade porque o nível tá baixo de construção, né? Beleza. Mas eu tava sem pedra. Pedra é importante. Vamos lá. Tomara que não tenha revolta aqui. Se tiver revolta eu vou descer e vou parar a revolta. Eu não acho que vale a pena... Será que já vale a pena criar um segundo exército? Ou um agente? Não tem nem como recrutar um agente, né? O sátiro, né? Seria o agente que faz a ordem pública voltar ao normal. Vamos ver aqui um... Um exército bom aqui. Acho que não vale a pena. Vamos... Eu espero que essa ordem pública volte ao normal no próximo turno. Talvez eu possa... Isentar de impostos por um turno, né? Na real vou deixar revoltar. Deixa eu ver se a guarnição é boa. A guarnição é mediana. Tem arqueiros, tem... Tem o Menosseus, que é um cara aqui. Um chefe aqui. Tá. Vamos deixar revoltar. Vamos passar o turno. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão dos deuses aqui. Ares ainda é nosso... Nosso deus. Que... Que a gente tá representando, né? Prece de Apolo? Não. Atena. O que que seria bom pra ordem pública aqui? Ah... Afrodite. Hum... Vou fazer uma prece pra ela, mano. Será que eu posso? Eu vou fazer uma prece pra Afrodite pra tentar melhorar a ordem pública. Isso tá bem interessante nessa mecânica dos deuses. Mas... Mas... Tomara que eu não tenha que gastar muito recurso com ela, né? Hum... Vamos lá. Tava vendo os objetivos ali. Ok. Logo, logo a gente vai ter uma rebelião. Afrodite... Afrodite atendeu nossas preces. Caramba. Logo, logo vai ter uma rebelião aqui, mano. Cara, eu preciso de pedra, né? Como que eu posso parar essa... Essa rebelião? Deixa eu terminar aqui a construção instantaneamente. Menos um. Não vai ter. Vamos construir um templo de Ares aqui? Não dá satisfação, mano. Templo de Ares. Hum... Eu acho que eu vou construir um templo que me dê... Satisfação pra não ter guerra. Embora o melhor seria um templo de Ares, sendo muito sincero. É, o templo de Ares não dá satisfação. É só guerra, mano. Qual que é o que dá mais satisfação aqui? Hum... Templo de Afrodite. Dá mais um. É, mano. Esse templo pode ser redirecionado a outra divindade do mesmo nível de estrutura. Cara, vai ter que ser o de Afrodite mesmo. Não adianta. O de Hephaestus seria bom também. Unidades dessa província podem ser equipadas para receber mais cinco de armadura. Isso aqui é maneiro. Bom, o de Afrodite vai levar... Vai levar dois turnos. Vamos lá, vamos construir... Ah não, vai levar um turno só. Vamos construir. É isso. Sobrou mais uma grana aqui. Eu posso construir um negócio de vinhedo, né? Para ter ordem pública. Eu preciso melhorar a ordem pública desse lugar aqui. Vamos lá. Pronto. Melhorei a ordem pública na cidade. Não vai ter revolta, porque eu consegui impedir, né? No próximo turno vai ter dois negócios aqui de upgrade. Upgrade, acampamento de treino, espadachim lacônico, machadeiro de elite. Olha, vamos dar upgrade no resto das províncias, né? Não sobrou dinheiro. Caramba, mano. Não sobrou dinheiro não, né? Recurso. Vamos então dar upgrade aqui. É barato. Gasta comida e bronze. A gente está quase com as unidades de bronze. É a hora de marchar, né, galera? Vamos vincar para baixo. Com o nosso barquinho. Para preparar para a invasão lá nos inimigos de baixo. Vai levar quanto tempo essa invasão aqui, meu Deus do céu? Vai levar um, dois, três? Talvez. Deixa eu ver aqui. Um, dois. Acho que é bom ir para a terra primeiro, né? Ou vai de barco de uma vez? Vamos vim de barco de uma vez. Vamos lá. Vamos passar. Permutas respiradas. Ah, acabou a... Eu deveria fazer mais, acordo com ele? Comida por pedra? Ele precisa, né? Vamos fazer. Pronto. Eu quero ficar amigo do Ajax. Eu não quero ficar inimigo do Ajax. O Ajax é um personagem maneiro. É, eu joguei um pouquinho a campanha dele. Missão foi um sucesso. A Casa dos Deuses. Construímos um altar de Afrodite na cidade. Cala a boca. Agora eu posso recrutar um agente. Alguma ressurção natural. Cala a boca. A guerra é expensive. Mas, mesmo em tempos... Ah lá. Fizemos o Salão dos Tesouros, que era aquela pesquisa. Nível de culto com a Afrodite subiu, porque a gente fez o templo. Agora... Agora é o seguinte. Eu precisaria pesquisar pedra? Talvez. Mas eu não vou pesquisar isso, não. Eu já peguei aqui serviço público, né? Que dá crescimento. Eu poderia pegar exercício e... E recrutar coisa pesada, né? Mas acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Menos custo de recrutamento pra unidade média. Depois eu posso vir aqui pra baixo, né? Pra unidade de infantaria média receber mais dano. Ou bronze por turno, cara. Vamos pegar as pesquisas daqui de baixo. Aqui em cima, em madeira, eu não vou nem pegar. Porque o Menelaus, ele foca em infantaria, né? Então eu tenho que pegar... Ataque corpo a corpo pra infantaria leve, média. Eu acho que ele foca em infantaria média com suporte de infantaria pesada, né? Quem é esse cara aqui, mano? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Do nada. Vamos recrutar um agente. Aqui, a ordem pública subiu agora, galera. Vamos lá. Agente épico. Eu tô sem grana, né? Eu vou ganhar 20 no próximo turno. Eu acho que o melhor agente... O melhor agente é esse sátiro aqui, né? Que ele tem a habilidade de diminuir a... De melhorar a ordem pública, né? Então eu vou... Esse aqui, sacerdotismo, é pra melhorar o bônus de religião, né? Talvez eu recrute a de Afrodite. Ou talvez eu recrute um sátiro mesmo, né? Depois eu vejo isso. Por enquanto eu tô sem grana pra recrutar um agente. Eu não vou dar upgrade na Afrodite agora, porque não é o deus que eu quero honrar. Crescimento... Não. Eu preciso de ordem pública, cara. E pedra. Vamos dar upgrade aqui. Bônus de pedra por turno, blá, blá, blá. Sobrou uma grana. O que é isso aqui? Alcance de movimento... Não, isso aqui eu não quero agora, não. Aquilo ali é só pra dar debuff no exército inimigo, né? Eu não quero isso aqui agora, não, mano. Acho que eu vou ficar só tranquilo do jeito que eu tô. Cadê meu exército? É bom que a gente recupera a vida no caminho, no oceano aqui, né? E não recupera apenas vida no meu território. Eu não vou marchar forçado. Eu vou ficar mais um turno. Aí no próximo turno a gente faz a marcha pra cá. Deixa eu ver se tem como recrutar arqueiros aqui nessa província. Hum, galera. É bom subir. É bom subir aqui e recrutar uns caras antes da gente descer pra invasão, que vai ser necessário. Construção disponível? Não, não vou construir não. Vamos lá. Ahn, Agamemnon. Ele quer me dar madeira. Ele quer me dar madeira. Tá bom, vai Agamemnon, pode passar. Beleza, eu deixo você passar aqui. Você nos ajuda, caso precise. E eu recebo madeira. Diomides. Aliança defensiva, Diomides. Você tá em guerra com alguém? Ele é parceiro comercial de Salamina. Ele é parceiro de não agressão de... De Micenas. Eu sou aliado de Micenas? Ótimo. Eu vou aceitar. Caraca, ele vai me dar bronze, cara. Enquanto eu estiver sendo aliado dos gregos, tá bom. Beleza. A jornada do herói. Cala a boca. Inicie o ritual de Hecatombe. Você é um novo aliança de um suporte, até mesmo. O que? Aconteceu um evento. Miconos. Muitas pessoas avistaram enormes bandos de pássaros negros voando informações sinistras. Trata-se de um evidente mal presságio. Mas qual divindade é responsável pelo envio de tal mensagem? Seria Apolo? Pelos ventos que perturbam o voo migratório dos pássaros? Você não sabe o que seu povo fez para enfurecer o Olimpiano, mas espera que tudo se resolva. Olha. Tomara que não seja Apolo. Vamos subir aqui e recrutar umas unidades. Agora que a gente está em terra, vai ser muito melhor. Olha só. Olha os machadeiros melhores aqui, cara. Eu poderia trocar os meus slingers por machadeiros melhores. Eu poderia recrutar mais três, né? Vamos recrutar dois machadeiros com armadura. Só dá para recrutar um, droga. Talvez eu devesse recrutar um só, então. Porque é caro. Eu estou recrutando do local. Do local... Eu estou recrutando do chamado as armas, que é mais caro. Doido. Vamos lá. Acho que uns dois desse aqui. Deixa eu pensar. Talvez eu devesse juntar um lanceiro no outro aqui, mas não vale a pena, né? Esse lanceiro com escudo é melhor do que o lanceiro normal. Rapaz. Ele altera de arma também. Olha. Vamos mandar embora esse cara aqui. Ou juntar com esse aqui. Junta. Pronto. Somei as unidades. Vai embora. Aí eu recruto mais um lanceiro aqui. Vai ficar faltando um para formar 20 no meu exército. Quatro Slingers, talvez. Eu não gosto muito de Slingers, tá? Eu acho eles bem... Bem merdinhas. Hum... Vamos recrutar mais um, vai. Não, pera aí. Vai demorar mais tempo. É melhor deixar do jeito que tá, então. Vamos lá. Eu não quero ficar mais do que o necessário nesse continente aqui. Nesse lugar aqui. Esparta, não vou dar upgrade por enquanto, não. Já tá a ordem pública, tá boa. Eu preciso de pedra, vou dar upgrade aqui. Pronto. E construção... De oficina aqui. Fora isso, não tem mais grana, né? Eu poderia recrutar um agente agora? Eu tô com a grana necessária, vamos ver. Ah, herói também, né? Vai levar... Vai custar dinheiro. E eu vou completar a quest, mas eu quero recrutar um agente. Vamos lá. Sacerdotisa de Artemis. Sacerdotisa de... Afrodite, eu acho que é melhor. Vamos lá. Pronto. Ganhamos dinheiro e comida por recrutar nosso agente. Ok, cumpra qualquer função da agente. O que essa mulher faz, hein? Peraí. Ei. Ah. Ok. Ela é boa pro exército. Ela tem uma passiva local de satisfação. Vamos fazer um ritual de glorificação em Esparta aqui. No próximo turno, né? Beleza. A gente vai colocar ela pra fazer... Ela diminui a moral dos exércitos estrangeiros. Interessante. Agora eu posso recrutar um herói aqui. Mas eu não sei se vale a pena. Acho que eu vou ficar de boa aqui. Eu não sou inimigo de ninguém aqui, mano. Tá todo mundo tranquilo. Ah. Cleitor parece ser um cara que não gosta muito de mim aqui. Deixa eu dar uma olhada na diplomacia. Eu tô pensando muito bem antes de sair atacando, né? Porque eu não conheço muito o Total War... O Total War Troy é o suficiente. Cadê esse cara? Cleitor. Meu irmão, cadê esse cara? Aqui. Aqui. Jônia. Ah, esses caras não gostam de mim. Coríntio. Pessoal de Atenas. É, eles são aliados. Olha só, mano. Eles são... Eles são inimigos de Arcádios e Abantes. E eles são aliados de quem? Eles não são aliados de ninguém. Ah, eu posso acabar com esses caras aqui, então. Então, já tô pensando... Eu posso acabar com eles por aqui ou por aqui? Acho que por aqui é melhor, não é? Deixa eu ver se o jogo manda eu recrutar um herói em algum lugar específico. O jogo só manda eu recrutar um herói, né? E aqui... Não, tem que ser um herói aqui, porque ali não tem como... Ali não tem como a gente fazer um exército bom. Vamos recrutar o cara aqui. O Demo Leão. Beleza, Demo Leão. Fica aqui. Você vai ter um exército mais ou menos. Os nossos recursos estão ficando poucos agora. A gente vai ter que dar um jeito de melhorar eles daqui a pouco. Ritual de Hecatombe. Afrodite. Hecatombe pra você custa muito... Nossa, custa muito caro. É muito caro. Não vai dar pra fazer, não. Vamos passar o turno. Missão épica. Colonizar um lugar. Rapaz. Ah, tá consumindo comida, meus personagens, hein? Meu grau de administração subiu. Ok. Eu preciso de comida agora, né? Eu sabia que isso ia acontecer aos poucos. Isso aqui não aumenta a comida. Vamos construir aqui um... Um negócio de barco aqui. Isso aqui aumenta a nossa comida. Tem uma missão aqui de ficar com um exército full. E aí eu vou ganhar alimento, dinheiro e bronze. O que eu posso recrutar aqui pra ficar full? Talvez um lan... Ih, não tenho nem... Eu não tenho nem como, mano. Se eu recrutar qualquer coisa aqui, eu vou ficar sem comida. É melhor eu guardar mesmo. Bom, já tá todo mundo recrutado, galera. Já tá na hora de começar o ataque. E eu posso já ruxar aqui, né? Vamos lá. Vamos se aproximar aqui... Da costa do inimigo. Eles são favoráveis a nós por quê? Se eles estavam inimigos da gente há um tempo atrás. Tomara que eles não tenham aliança com ninguém. E eu tô sem recursos pra fazer o... O que o jogo me pediu, que era colonizar essa terra longínqua. Eu não vou fazer nada por enquanto, não. Meu exército tá custando muito, mano. Tomara que seja um exército que vale a pena. Porque o tanto que custou de grana... Ai, ai. Ah, nossa agente tá aqui. Vamos lá performar o ritual aqui de glorificação. Aê, ganhei 20 de graça. Ganhei alimento e bronze. A agente meio que ganhou nível. Por enquanto não, ela tá nível 1. Bom... Vamos passar. Herói guarnecido. Ah, sim. Deixa ele guarnecido aqui, porra. Hum... Recrutar unidades míticas. Saiu a missão pra gente poder recrutar. Mas eu não vou conseguir recrutar agora não, mano. Sem comida vai ser difícil. Quando eu tiver bastante comida, eu começo a... Recrutar unidades mitológicas. Ó, os caras. Tão começando a ficar... Tá deteriorando, ó. Beleza. Eu acho que eu já vou declarar guerra logo, galera. Contra os nossos inimigos do outro lado. Cadê eles aqui? Eles não são aliados de ninguém e estão em guerra ainda. Desculpa aí, amigo. Desculpa aí. Vou ter que declarar guerra contigo. Entrar na guerra. Guerra. Hum... Chamar os aliados? Será que valeria a pena? Ó, os meus aliados estão com uma postura muito boa pra mim, né? Eu tenho mais... Olha só. Minha chance de ganhar tá na média. Mas se eu chamar meus aliados, ela duplica, né? Será que valeria a pena? Tem ouro, comida, madeira. Se eu chamar meus aliados, eles podem me atrapalhar. Não podem? Eu não quero trazer meus aliados pra uma briga aqui do outro lado do mundo, galera. Eu gostaria de ter esse território só pra mim. Eu não vou chamar, não. Nenhum aliado optou. Porque eu não quis, né, jogo? O jogo engana a gente, né? O jogo acha que engana. Nenhum aliado optou. Ó, as gaivota. Menelão chegou! Ele chegou! Escondam suas mulheres. Eduquem seus filhos para lutar. Beleza. Construção disponível. Mas é muito caro. Não vou fazer. Herói, agente não movimentado. Vamos movimentar a mulher pra Chirinto. Chirinto tá com a ordem pública cagada! Olha, Londano. Toda graciosa. Olha que bonitinha. Eu tô gostando do Total War Troy ter agentes, tá? Eu acho... Eu acho até legal. A questão dos agentes. Eu acho que eu vou dar upgrade nisso aqui pro nível máximo, tá? Não, vai ficar sem comida. Não vou dar upgrade não, mano. Eu poderia recrutar tropas. Mas vai custar caro também. Vou só esperar. Aê! Melhorei uma estrutura de povoado até o nível máximo. Olha a chance de sete um ambush. Find suitable places to... Cala a boca! A cidade tá nível máximo agora? Ah, essa daqui da... Essa daqui de... De pedra tá nível máximo. Essa daqui de comida tem que dar upgrade agora, né? Que a gente tá ficando sem alimento. Como está a sua alimentação, senhor? Ah, eu estou ali me alimentando à base de... Guerra. Vamos lá. Cadê meu exército? Demoleão, meu caro. Recrutamento especial? Ah, ele tem unidades especiais como todo mundo, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma unidade mitológica. Por enquanto eu não tenho nenhuma unidade mitológica. O jogo falou pra eu recrutar, mas eu não tenho nenhuma por enquanto. Cadê meu exército? Vamos lá, Menebilaus. Vamos atacar a cidade de Kisamos. Ah, não vai ter nem graça. Poxa. Bom, vamos lá. Auto resolver, então. Tadinho. Vitória incontestável. Eu queria um desafio, galera. Eu não vou saquear, tá? Ou eu vou pilhar? Porque eu preciso de comida. Vamos espoliar e ocupar? Estou precisando de comida, mano. Não, não estou precisando tanto de comida, não. Agora que eu estou vendo, eu ganhei os alimentos. Eu vou ocupar. Eu não posso pilhar uma coisa que a gente tem que aprender. Nossa, olha esse exército aqui. Uma coisa que a gente tem que aprender, galera. A gente não pode pilhar o lugar que a gente vai ocupar, né? Não dá. A gente tem que ter o lugar preservado. Tem que estar funcional. Deixa eu ver um negócio aqui. O page nível. Esse talento aqui eu acho que eu já peguei, não peguei? Não, agora tem que pegar outro. Dano perfurante do herói. Pera aí, eu ganho arma pesada. O caminho de Atena, defesa. Não, eu vou fazer Menelaus full dano. Menelaus full damage. Depois eu vou pegar... Não, não vou pegar isso, não. Vou pegar o pessoal que corre muito. Vou pegar o bônus de corrida. GG. Eu ganhei, acho que, um equipamento numa batalha. Eu tinha me esquecido. Não ganhei, mano. Eu jurava que eu tinha ganhado... Que eu tinha ganho um item numa batalha. Acho que foi em outro save, provavelmente. Vamos lá, vamos passar o turno. Ele vai nos atacar agora. Construção disponível? Eu já sei, jogo. Para de ficar me dizendo as coisas. Eu não quero gastar toda a minha comida. Vamos dar upgrade aqui na... No templo de Atena, porque gasta só madeira e pedra, vai. O custo da hecatombe aumenta também. Deixa eu ver se dá pra fazer uma hecatombe agora. De Afrodite. O que eu ganho? Crescimento e satisfação pra facção inteira. Não sei se vale a pena, hein, Afrodite, hein? Vamos lá, vamos fazer a hecatombe. Pronto, a gente terminou. A gente recuperou a comida que a gente gastou, então vale a pena. Cala a boca! Acumule 250 de graça. É, não vai ser difícil, não. Com a adoração funcionando. Colonizar um povoado lá na casa do caraiba. Trinaca. Olha a distância, mano. Vou precisar de madeira. Tô em falta de... Desse recurso. Deixa eu ver se alguém pode me doar. Esses caras aqui em cima, não. Micenas com HB não. Deixa eu ver aqui. Você quer ouro, irmão? Quer ouro, irmão? Você quer ouro? Quarenta de ouro. Eu quero madeira. Pode me dar madeira, Gavedon? Como que falava um grego antigamente, galera? Por favor, me dê madeira. Pronto, toma aí. Acho que tá bom, né? Vamos lá. Eu posso colonizar aqui agora? Tá longe ainda. Próximo turno eu colonizo aquele lugar na casa do chapéu. Esse aqui quer me dar dinheiro. O Diomides em Argus. Olha, sendo muito sincero, Diomides. Você é aliado de Micenas. Ele quer me dar comida. Tá bom, eu aceito. Eu aceito porque se o Diomides me levar pra guerra, é bom. Porque eu não vou sozinho. E eu vou poder usar meu general. As Amazonas querem trocar madeira por pedra? Oito turnos. Rapá! Isso é bom. Rapá! Não, mas pera aí. Elas são aliadas de Troia. E parceiros. Porra, Amazona. Não, não vou aceitar não. Então, galera. Aliado atacou... Aliado atacado. Jacônia atacou nossos aliados Argos. Eu vou precisar entrar em guerra com Jacônia também daqui a pouco pra ajudar Argos, né? Provavelmente. Mas é o seguinte. Os caras... Olha o que aconteceu aqui. Eu tô sem comida ainda, né? Agora que eu tô vendo ali. Olha o que aconteceu aqui. Eles não nos atacaram. Os... Os... Cobardes! Porém... Porém, a gente pode acabar com eles aos pouquinhos. Se eu atacar aqui, ele vai receber reforço ali. Se eu atacar aqui, ninguém recebe. E eu vou pegar comida pra mim. Vamos lá. Eu queria fazer uma batalha pra encerrar o vídeo, galera. Mas não vai precisar, né? Prova seu valor! Ouro, alimento. Eu vou ocupar também porque eu preciso de comida. Eu não posso destruir esse lugar. Agora sim. Agora sim. Agora a gente tá indo bem. E a gente tem as unidades pra recrutar aqui. Mas é o seguinte. Aqui eu vou precisar também dar upgrade aqui. Pra não ficar... Não ficar... Deficitário e conseguir alimento dessa região aqui. Aqui na nossa capital eu poderia dar mais um upgrade aqui, né? Mais 5% de todos os recursos. Alojamento do caçador. Pronto. Agora eu vou ter muito alimento. Muito alimento. Mais 300. E diminuir o crescimento da província. Que tá crescendo muito. O nosso herói tá bem aqui. Quando eu puder recrutar um exército, eu vou... Eu já vou começar aqui. Ou eu já posso recrutar agora, hein? Um exército bem mediano. Tipo, uns 3 espad... Uns 2 espadachins lacônicos. Ai, 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 ai. Acho que eu já posso recrutar uns carinhas bem merdinhas aqui, né? Pra ir junto com ele. Porque eu tenho tipo 4 mil. Até eu gastar tudo... Eu já tô tranquilo já. Mas não. Por enquanto não. Herói guarnecido. Permuta inspirada. Vamos fazer de novo. Pra eu ganhar comida. Perfeito. Ajax. Faço um aqua? Isso aqui eu já tinha feito, carai. Não, não. Acho que já dá pra colonizar o lugar lá embaixo, né? Não, tô sem madeira. Meu irmão, quanta coisa. Quanta coisa. Eu preciso fazer. Eu vou ficar aqui embaixo e esperar que o inimigo me ataque no próximo turno. A gente vai fazer a batalha da saideira, galera. Pacto de não agressão com Ajax? Aceito. Parceirão. Olha que louco, mano. O cara... Olha que desgraçado. O cara ignorou ali tudo pra atropelar tudo e tomar o meu território. É o seguinte, mano. Vamos lutar com esse cara e... E matar o máximo deles em batalha. O que é isso aqui? Motivação positiva. Três unidades, mano. Vamos lá. É o seguinte, mano. Olha isso. Tem pouquíssimos guerreiros do lado dele. Tem bastante arqueiro, né? Que é um problema. Eu vou ter que mirar nesses lanceiros e acabar com eles antes de eles chegarem em mim. É o que eu vou ter que fazer, galera. Vamos vim pra cá. Vamos esconder os caras aqui. E vamos atirar no cara quando ele estiver vindo. Vamos lá. Tá vindo. Ele vai chegar antes, é impressão minha. Eu tenho que emboscar, mano. Meus arqueiros têm um range pequeno, olha. Tô vendo aqui. Uma emboscada é o único plano que pode funcionar aqui nesse... Nesse episódio aqui. Deixa os caras... Ah, não estão escondidos, não? Ué, esse matinho não dá... Porra, a grama alta não dá... Pensei que a gente fosse ficar invisível na grama alta. Fui tapeado, mano. No herói dele, se mirar com o arco, não vai dar nada, né? Tô aqui pensando. Ó o herói dele vindo pra cima de mim. A grama alta não escondeu ninguém, não. Vamos parar bem aqui. Esses caras vão começar a tomar... Cala a boca. Esses caras vão começar a tomar pipoco e vão morrer, mano. Dá pra matar o general? Acho que não dá não, né? Ele até toma umas rajadas de flecha na cara, mas... Vamos lá, vamos correr pra cima. Enquanto a gente atira nos arqueiros deles... E mantém eles ocupados, atirando na gente. O máximo de tempo possível. Ó o cara indo pro lado aqui, mano. Muito doido. Vamos charjar aqui. Ganhar a gente não vai, né? Mas... o que é o problema? Você está perdendo o lugar. Meu irmão. A morte vem de cima, como os arqueiros do Apolo. Vamos ter que correr pra cima dos arqueiros, porque os caras estão... Estão prendendo a gente aqui. Vamos atirar nas costas dos caras aqui. Poder! Traiga, hein! Olha lá, tô correndo atrás dos arqueiros Atacar eles não vão conseguir Joga a pedra aqui Eles são muito mais fortes, mano O general deles tá vindo pra cima agora Por que vocês voltaram pra cá, mano? Os arqueiros são muito... Os caras voltaram pra cá Vamos correr pra cá Se não fosse pelos arqueiros inimigos A gente tinha ganho isso aqui Seram muito sinceros Se não fosse os malditos arqueiros A gente tinha ganho isso aqui fácil Vamos atirar com os slingers aqui Mata Não adianta, os arqueiros são mais fortes Matou? Não matou, mano Olha o arqueiro peitudo Agora matou Os caras estão voltando, nossos guerreiros Embora a gente vá perder, com certeza No rabo No rabo Eu tô quase, eu tô quase trigando a minha passiva A habilidade de ficar mais forte aqui Vou continuar correndo atrás dos caras, mano É por kill que a habilidade ativa A aristeia Ah, não Começaram a duelar aqui Ataca os arqueiros, mano Não, o cara chegou em mim Cala a boca Quase encheu, mano Ah, derrota incontestável Ah, não deu Filho da mãe É, galera Então, eles nos cercaram, é Hum Eu tô safe Porque eu tô dentro Quer dizer, eu não tô dentro do campo Do castelo Mas eu tô safe, né Vai ser o campo de batalha Mas Só no próximo episódio, mano O próximo episódio vai ter a grande batalha Contra o exército de arqueiros do inimigo Olha isso aqui Isso aqui é insano, não é? Isso é insanidade Eu vou dar uma surra nele Mas isso é insanidade Vai morrer tudo antes de chegar nele, né Bom Até o próximo vídeo, galera Fui